Combatentes do Canal Horte da Guerra. No vídeo de hoje nós vamos falar da não ida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à conferência de paz para a Ucrânia, que acontecerá na Suíça agora em junho. Mas antes de inicial, eu queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson Farinazo, militar da Reserva da Marinha. Esse é o Canal Horte da Guerra, um veículo de análise militar, estratégicas e geopolíticas com enfoque profissional. Então você que está chegando agora, se inscreva no canal, dê o seu link, compartilhe. Se você puder dar o super sticker ou super chat, você estará contribuindo para o crescimento da nossa mídia. Os comentários também ajudam bastante. Bom, de tudo isso, vamos ao vídeo de hoje. A conferência, para quem não sabe, vai ocorrer entre 15 e 16 de junho próximo, agora em Lucerna, na Suíça. Lula falou que não vai, porque não vê sentido, numa conferência de paz, sendo que só um dos envolvidos, que é a Ucrânia, é convidado. O presidente da África do Sul, Sirio Ramaphosa, também não deve ir. A Rússia não foi convidada, lógico. E o líder africano, perdão, o líder indiano, Narendra Modi, talvez não vá também, porque está envolvido em campanha política. Ou seja, os participantes dos BRICS, eles estão, não sei como está a posição da China por enquanto, eu acredito que eles devem também relativizar bastante essa cúpula aí. Mas o BRICS em peso, em peso, está boicotando essa cúpula. Não só o BRICS, o Sul Global, parece que é da África, só vai um país aí que é Cabo Verde. Ou seja, é uma conferência, que nem aquela cimeira da OTAN que teve o ano passado, que teve gente aí falando que foi um sucesso, foi uma porcaria, na verdade. Aquela cimeira antecedeu o fiasco aí da ofensiva ucraniana. A gente já sabe que essa conferência não vai dar, não vai dar em nada. Existe um descontentamento muito grande no Sul Global sobre a dubiedade, os duplos valores, que o duplo padrão que os Estados Unidos usam com relação à Ucrânia e Gaza. Então, tudo que se faz pela Ucrânia não se faz pelos palestinos em Gaza. O mundo inteiro está vendo isso. E por essas e outras aí, o chamado ocidente expandido está ficando aí bastante, bastante, vamos dizer, desmoralizado. Para o presidente Lula, eu acho que essa não ida foi assim, ele marcou um tento. Por quê? Ele risca no terreno, faz uma linha no terreno da posição de liderança do Sul Global. Isso vai impactar bastante. Muitos países vão seguir aí a atuação do Brasil. E se a gente pensar bem mesmo, faz sentido uma conferência de paz que você só convida um lado. Se você fizer isso aí, você já desnaturou completamente a finalidade da mesma. E a gente tem que olhar que com essa conferência ou sem essa conferência, a situação da Ucrânia está muito difícil. Por quê? A gente está vendo aí as posições defensivas em torno de Kharkiv, no norte da Ucrânia, numa situação bastante delicada. Algumas semanas atrás, a Ucrânia tinha dito que eles estavam preparando posições defensivas. A gente duvidou um pouco, porque primeiro, não é muito do exército ucraniano ter essas atitudes mais calculadas. Segundo, também, porque para você estabelecer posições defensivas em amplitude e profundidade, você precisa ter efetivo e muito material. Já não é mais o caso da Ucrânia. Eu vi um Twitter recentemente do presidente Zelensky, que eu vou deixar aqui na descrição, tanto as reportagens sobre a não ida do presidente Lula, quanto esse caso da Ucrânia. O presidente Zelensky foi entregar medalhas para ucranianos feridos no hospital e praticamente só tinha gente velha. Isso é um péssimo sinal. Isso quer dizer que a Ucrânia já mandou as principais reservas dela, o que ela tinha de melhor aí na sua juventude, e agora está precisando apelar para o pessoal de mais idade. E esse pessoal foi ferido aí pelas fotos que a gente vê. Então, a situação da Ucrânia não é boa de forma nenhuma. Além do problema da falta de efetivos na linha de frente, você tem um problema agora, que a defesa aérea ucraniana já está bastante porosa, em virtude da intensidade dos ataques da Rússia. Essas bombas planadoras da Rússia, que estão se tornando a nova estrela da guerra, e tem feito um estrago muito grande. A Rússia aproveitou a janela de oportunidade aí que a defesa da Ucrânia já não está legal e está fazendo bom uso dessas munições. Os próprios ucranianos reconhecem os estragos que essa munição faz, não só nas tropas, como também na infraestrutura ucraniana. Esses ataques russos às instalações elétricas da Ucrânia, eles acabam tendo aí, gerando um prejuízo muito grande para a economia do país. Não são só as forças armadas da Ucrânia que estão sendo destruídas. A capacidade industrial, econômica do país está indo em veste e não há nada que se faça a respeito disso. A gente viu alguns expurgos aí do governo Zelensky que indicam descontentamento grande por parte do alto escalão do governo e alguns setores das forças armadas. Mas não dá para saber se isso daí vai impactar a condução da guerra. O que pode pesar muito no cenário internacional para o Zelensky é o fato de que agora, essa semana, já vence o mandato dele e não teve eleições na Ucrânia. Então isso aí, em termos internacionais, a situação dele não vai ficar muito legal. Essa aqui é a grande verdade. E por outro lado também, isso é uma salvaguarda para o Zelensky, porque ele é um troféu vivo da Rússia. Todas as vezes que alguém fala alguma coisa da Rússia, eles vão apontar e falar, mas o Zelensky não fez eleição, vocês não estão fazendo nada. Então o que eu acho complicado nessa guerra e também na situação de Gaza, que a gente vai falar em outros vídeos, é como esse ocidente expandido está apostando em situações completamente desmoralizantes. Uma Ucrânia sem eleições, Israel praticando genocídio abertamente em Gaza, e quer dizer, isso está gerando um desgaste muito grande na situação do Ocidente e a tendência é piorar daqui para o final do ano. E eu penso que essa conferência de paz, dependendo de como ela sair, era melhor nem ter feito. Dependendo de como ela funcionar, dependendo do número de partícipes, de algumas declarações, de alguns resultados, era melhor não ter feito. Tem situações na vida que é melhor não mexer. Eu penso que essa guerra da Ucrânia está caminhando para se tornar isso daí. Nós temos que olhar também. Essa recente visita do Putin a Pequim, e o encontro dele com o Xi Jinping, mostrou a posição chinesa, mostrou que os países estão bastante afinados nos seus objetivos, eles se complementam muito, as duas economias se complementam bastante, estão desdolarizando em uma velocidade muito alta, 90% do comércio entre esses dois países já é feito nas moedas locais. A própria Rússia, por um lado, fornece a energia necessária para a China na forma de petróleo e gás, e que torna a indústria chinesa bastante competitiva. Por outro lado, o chinês ajuda a alimentar a máquina de guerra da Rússia. Enfim, é uma relação de simbiose que faz com que o Ocidente perca. Agora, o maior inimigo, o ator que mais tem prejudicado as ações ocidentais, não é nem a China nem a Rússia, são os próprios erros de cálculo de Biden e companhia.